Você é o que você come, Boruto, daqui a algum tempo. Quando você se sentir inteligente, lembre-se que o Pei invadiu Konoha, quando a Tinten não estava. Quando você é gamer, assiste animes, gosta de Marvel e DC, e tem uma namorada. Entretanto, eu sou aquele que ocupa o topo dos clãs. Eu quando conheço uma pessoa nova, você assiste animes. O Sharingan é uma das coisas mais lindas de Naruto, é impossível não se sentir hipnotizado olhando. De qual geração você é? 1980, 1990, 2000. Se diz fã de Naruto, mas não lembra dessa cena. Mulheres, homens não sabem o que é sofrer. Eu passando por um grupo de meninas ouvindo um bicho feio do cara e caca. Marvel vs Naruto, Minato é igual ao Mercúrio, Zetsu Preto é igual ao Loki, escudo do Capitão América é igual ao Neji. Só um pequeno spoiler de Naruto pra quem ainda estiver no clássico. Pra que casar se posso ter as casadas dos meus alunos? Hehehe, buai. Quando a mina manda uma cartinha, uma técnica de ilusão desse nível não funcionará comigo. Quem ficou o melhor modo Baruon? Minato, Sakura, Gaara, ou Itachi. 5 segundos para deixar o like e se inscrever, ou 10 anos de azar. Coreia, China, Índia, Japão. Naruto fazendo discurso no Jutsu, qualquer vilão, eu não me importo, Naruto. Como seria uma filha entre Tsunade e Jiraiya? O resultado é incrível. Professor de português morre, aluna. Ele era tão legal, não merecia isto, professor de português. Repete. Ana Clara foi reprovada. Aí um bicha se liga nas minhas unhas. Quando eu vi o manual de geometria descritiva pela primeira vez. Eu não bato em mulher, mas eu bato, dança da espada. Tobi igual ao Bito, Dabi igual a Tonha. Ser um plot twist que todo mundo já sabia, e que surpreende mesmo assim. Eu e minha namorada, quando decidimos... Meu pai. Ela me agarrou. O que eu faço? Eu preciso reagir. Ela tá... Praticamente beijando meu ombro. Eu não posso mais fingir que tô dormindo. Ô Tanjiro, Raimundo rodou o mundo e comeu o cu de todo mundo. Só falta um. O meu. Porque o seu, ele já comeu o cacá. Como ele consegue fazer isso? Repetir de ano. Sistema que arredonda a nota. Aluno que tirou 4,9. Itachi com 13 anos. Eu com 18 anos. Quando você é forte, mas todos preferem o de laranja. Tá, mas vocês já viram a Tsunade careca. Quero um beijo na bochecha. Tá bom. Opa, uma flor. Amei. Só não bato nela porque depois eu ia apanhar. Gol especial do... Tanjiro. Cabeçada. Naruto. Discurso no Jutsu. Goku. Mordida. 14 anos de azar pra quem ignorar a Sakura careca amarrando o cabelo. Ô Shikaka, cadê a caixinha de som que tava aqui? Moleque autista que aparentemente engoliu. Tudo começou no dia do meu nascimento. Nem meu pai nem minha mãe compareceram naquele dia. Na sua opinião qual foi a morte mais triste em Naruto? Quanto mais você olha mais estranho fica. Se sua namorada ama lutar, fica linda de laranja e come muito. Ela não é sua namorada, ela é o Naruto. Aê mano, o que tem em cima do coqueiro mesmo? Coco. Que te dá um soco, cacá. Ninguém. Bochirras, toma meu olho. Meu amigo já tá lendo errado um texto. Eu digo se ele está enxergando bem. Ele me respondendo. E aquela piadinha ótima, aquela piada é ótima. Abre o olho, japonês. Puta, nunca escutei essa piada na minha vida. Sabe o que eu vou abrir? Eu vou abrir o teu cu, filho da puta, caralho. Aí eu vou dar um soco na sua cara, carrosse e olho. Eu vou falar, abre o olho ou ocidental? Fecha o olho ocidental? Você acha que eu gosto dessas porra, velho? Porra. Caralho, cuzão. Acabar com a fome no mundo. Acabar com a pobreza no mundo. Apagar todos os animes da minha memória para assistir de novo. Como restaurar um clã? Jeito errado. Jeito certo. Crianças discutindo em 2030. Sua mãe era tiktoker? Teu pai era otaku. Se você conseguiu perdoar eles, por que não consegue perdoar ele? Meninas, quando empurram a melhor amiga muito forte, foi mal xoxo. Algum estranho oferece 10 reais pra mim, dar um soco no meu melhor amigo. Depois nós divide 5 pra cada. Doutor, você só tem uma hora de vida. Eu, o vídeo mais satisfatório do mundo. Gabi apanhando por uma hora ao som de barões da pisadinha. Sarada sendo pega no gwenjutsu da filha da Kurinai. O Itachi vendo de cima. Acho que alguém precisa ser desertada. Luffy, finalmente encontramos o anticesouro. O que? Mas já é a quinta vez que eu passo por aqui, Luffy. Ouço risos dos meus amigos no banheiro da escola. Eu com diarreia crônica. Jesus Cristo, eu confio em ti. Não passe sem deixar o seu F para a garota batata. Crianças de 10 anos hoje. O Lucas Neto não postou o vídeo hoje. Eu com 10 anos. Hora do almoço, melhor hora do dia. Sem moto, eu odeio esse cara. Com moto, eu te amo. O fantasminha da sarada é tão top que ele usa até óculos. Pessoa no grupo de anime do Ates. Pessoa 1. Tenho duas lolis no meu porão. Pessoa 2. Só isso eu tenho 4. Eu olhando a conversa. Três pontinhas no capricho. Que delícia! Que delicinha! Que delicinha! Manda pro papo! Pessoa 2. Pessoa 2. Como assim você chora por causa de personagens que nem existem, otakus? Você não entenderia. Uma mulher grávida passa na rua, eu e meu amigo. Aquilo ali é sexo kk. Simã sexo kk. Memes normais. Memes de animes. Agite suavemente seu celular. Oito maravilhas do mundo. A animação dos olhos nos animes. Nossa onde é que você aprendeu a ser tão bipolar assim, meu? Deuses na mitologia grega, deuses nos animes. Eis que sua namorada engasga. Me dá um tapa por favor. Obrigada, fiquei sem respirar rsrs. Não tenho medo de nenhum carro, mas aquela coisa. Me assusta. 10 anos de azar para quem não reagir a Kurama escrevendo. Minha caligrafia é péssima. Se você se sentir mal, lembre-se de que Kabuto tentou controlar esses dois mitos. Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você pensa em Naruto? Naruto. Qual a diferença de um mascote para um furry? A diferença é que um é um emprego e o outro tem problema mental. Jogadores de Miley indo para a outra dimensão? Aff. Não tem nada aqui. Jogadores de Terraria após matarem um peixe brilhante com sua espada de cacto. Se você pudesse deixar o Jiraiya vivo, mas outro morreria no lugar que você mataria. Ontem sonhei que eu era o Naruto. Foi lindo. Sedutor. Apaixonante e assassino. Então, você gosta de cobras, Shikamaru? O que? O cara some por anos com o Orochimaru e você não quer saber mais. Quando eles têm covinhas. Oi, meu chapa. Sedutor. Apaixonante e assassino. O que você quer? Nada. Só vi você. Um pai triste tentando fazer sua filha andar em suas costas. E sendo cruelmente rejeitado. Quando a pessoa diz que gosta de Naruto, mas não sabe diferenciar ninjutsu, genjutsu e taijutsu. Não tenho interesse em alguém como você. Te trouxe flores? Queria o Itachi. Quem precisa de inimigos quando você tem o Gaara? Você conseguiria derrotar seu próprio filho? Eu farei o que precisa ser feito. Estou falando que será tarde demais caso algo aconteça. Você está falando que devemos matar o Boruto agora. Estou perguntando se ele está preparado para isso. Carai, cuzão! O dia em que o Inoji invocou o jubileu. Sexo casual. Não, só sexo ranqueada. Os primeiros noventa e nove por cento de bateria do meu telefone. O último um por cento. Terapia. Caro. Ver a Rinata com o vestido de noiva. De graça. Professor de Filosofia. Ah, eu com as frases do bem decoradas. Lembre-se. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Ainda bem que você está indo bem na escola. Não está mais perdendo tempo assistindo aqueles tal de anime velho. Fico batendo no meu peito sem parar. Bom pessoal, esses foram os inscritos bravos que depositaram as toranjas no último vídeo. Só lembrando que todos os dias tem vídeos novos às 18 horas e meia. Bom, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!